. Tenta que a gente boost aqui em baixo. EZ morreu E a Serefine também morreu God Solado de baixo da torre EZ morrendo EZ morrendo Cara, olha a velocidade que a gente vai Imorar, mano Salve, galera, como vocês estão aqui Eu sei que no vídeo de hoje estamos aqui De Ramos, o novo campeão que chegou aí Recentemente, chegou ontem, né De noite, e acabei de comprar Ele aqui pra gente estar testando aqui no PVP Se você me conhece, prazer Eu sou o Sensei, tem bastante conteúdo aqui no canal E eu te convido a estar conhecendo aqui no canal E se você gostar desse vídeo, eu peço imediatamente o seu like E sua inscrição, porque sentiu demais o meu trabalho Galera, vamos lá O Ramos é um excelente jungle, né É um jungle que consegue Eu acho que eu me encerrado aqui com a habilidade dele Que eu acredito que o mais interessante é começar logo com Com os espinhos pra estar refletindo Ele é um campeão que consegue dar uns gankings muito, muito bacana Por causa da sua primeira habilidade que sai rolando, né É um tatu, basicamente, o campeão O campeão é um tatu Essa skill aqui que eu peguei, ele dá um stun Um inimigo, né E outro skill aqui que eu vou estar upando nele Vai ser essa aqui, ó Essa aqui deve ter começado A gente Fica debaixo dos cascos de espinhos dele, né Eles se protegem E ele fica refletindo dano É tipo uma armadura de espinhos, sabe E aí a ultimate dele É a primeira skill que ele rola, né Essa segunda aqui é os cascos de espinhos E a A terceira ali ele stun E a última é a ultimate que ele salta e dá dano em área, né Ele não fazia isso na versão do PC Foi atualizado recentemente aí E agora ele tá, tipo, pulando e dando dano em área Esse dano também É... Apeta a torre Cara, eu acho que eu posso ir lá embaixo, hein, mano Será? Eu tô com o Ghost aqui Pra melhorar nosso ganking Pois é, morreu Um God Não tem como escapar do rank dele É quase que impossível de você conseguir escapar Porque ele chega Nessa velocidade assim, cara É muito rápido Ele passa pela ward muito rápido Então é muito difícil de você conseguir escapar E quando ele chega no alvo Ele choca o alvo, né O alvo também tá um stun Ó, tem um... O Ziggs aqui avançado, cara Deixa eu esperar aqui Em quatro Salvamos, salvamos Mata o Ziggs, mata o Ziggs Doi o Gnath, né, mas não matou Tá, beleza Eu acho que ele fez aqui a parte do... Do Aralto Do Aralto, do Aranguejo Tá, tá de boa, tá safe Quase deu bom ali o gank, hein Só faltou um tapinha, cara Cês viram aqui Tipo, cada gank é quase uma kill, cara E quando vem assim os campeões Normalmente é bem... Bem buffado Pra galera tá... Abusando mesmo Comprando ele, né Aí depois a Riot vai lá E dá uma ajustada Opa Nasus sentou ali a lenha no... No Shin Bom, aqui Eu vou fazer o Red só pra testar Não significa que tá nem certo Nem errado Mas só pra testar mesmo Tá, eu fiz a cobrar Tá debaixo da torre É um Nasus, cara Eu vou tentar gankar o bot Como tem... Duas kills seguindo pro Draven Duas não Se tem uma, né E a outra kill tá pra mim Eu vou tentar ajudar eles Já que o Ez já morreu duas vezes Acho que vai ser mais fácil Se a gente ficar gankando lá embaixo Do que... Do que aqui em cima Até porque é o Nasus, né Então... Vai ser um pouquinho complicado De matar ele no início E no late game também, né Já que é o Nasus Aí tá avançado Falando dele, ele voltou Cara A God O Fizz ficou lá Nossa, o Fizz foi um rato agora, hein Cara, ele ficou lá esperando E Ziggs Só de duas, cara Ziggs já usou aqui a barreira dele O jungle inimigo tá aqui Tranquilo O bom que você tem essa mobilidade aqui, ó Na jungle E é muito, muito bacana Eu vou de base Fechar essa capa de fogo aqui Esse pedaço da capa de fogo E eu vou voltar aqui embaixo Pra tentar dar um gank aqui no... Nos caras A Nami tá tretando ali com... Com o jungle inimigo Cara, será que eu pego esse Z? Não Eita Sai, sai, sai Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Caramba, o Draven vai mesmo pra cima? E morri Tinha quatro aqui, cara Acho que precisava fazer a festa, hein Quase, hein Quase que o Draven mata Se não fosse ultimate, mas de boa Beleza, fechei a nossa primeira parte aqui da capa de fogo É... Build, galera Eu tô testando ainda, tá Pra quem quiser saber sobre a build Ó, tá aqui Essa aqui é minha build atualmente Não é uma build Fixa, né É um teste ainda Que eu tô fazendo, tá bom É, eu coloquei a capa de fogo A armadura de espinhos Porque ele já tem, né Tipo, uma armadura de espinhos Na skill E a capa de fogo Porque vai dando dano também Ok O Z tá aqui, hein, cara Cara, a gente quase não toma dano na jungle Olha isso Com o coitado do Amul Com os mesmos itens O bichinho toma mais dano do que ele, hein É, o Draven tá amassando aqui Embaixo, né Aliado eliminado Nossa, o Minho, cara Que? Caiu a conexão Não, cara Não acredito Ah, cara A conexão caiu, guys Bem no ganho que a conexão caiu Tive que tirar do Wi-Fi e colocar no 3G 4G, né Nossa, cara Que troll, mano Acho que eu vou perder o dragão, hein Mas que troll, hein, guys Mas beleza Vamos lá A gente vai se recuperar disso daqui Oh, guys Vocês podem me ajudar aqui Ah, o dragão vai ser deles mesmo? É, eu não focaria no... Não, não Eu focaria na... Seraphine ou no... Tô no Ziggs, hein Pô, cara Aí tá trollando, hein, guys Aí tá trollando, hein O que trollou mesmo foi minha internet ali no gank Se tivesse matado o EZ era... Era nosso esse dragão aqui Mas beleza De boa Vamos parmar aqui Fazer nosso drag aqui Acho que o Nassus vai querer fazer o... O Arauto, hein Tá com cara Tá com cara que o Nassus tá querendo fazer o Arauto, cara Não Sim, ó Os caras vão puxar o Arauto lá em cima Quase, hein Ai, deixa eu sair daqui God Eu sabia que ele estaria aqui Tinha certeza que ele já tá aqui Vou fazer isso daqui logo Aproveitar que ele tá morto Não, será que eles pegam? Não, não pega não Ele vai esmitar Pô, cara Brotou... Brotou a Seraphine aqui, mano A gente vai ganhar essa partida ainda Vou voltar aqui embaixo Tentar fazer o dragão E tentar dar um gank aqui Deixa eu ver Será que rola aqui Um gank aqui embaixo Na bosta lane Porque agora o Rammus vai ter Tentar fazer esse dragão, cara Ele soltou aqui Fazer o dragão Tenho certeza É o Draven Infelizmente Foi de base Estão atacando a torre superior Eles vão forçar o dragão Tranquilo Ruim que perdi a visão agora, né Faltou 5 segundos Meu ultimate Seraphine Seraphine Morreu God Nossa A menos que o Ziggs tenha Tem ultimate aqui Não, tem não Beleza Cara Olha o dano que o Ziggs tomou Cês viram o dano que o Ziggs tomou? Nossa Mano Beleza A gente pegou o dragão aqui Vou farmar aqui Um pouquinho a minha jungle Antes de voltar De base E fechar a armadura de espinho Ué, ele já tá no mid Calma, ele tá com a Seraphine Tá com a Seraphine Deixa quieto Vou ganhar cá ainda não Vou tentar trocar com ele não Beleza Vamos fazer nosso Nosso red aqui Tô sentindo falta de mana, hein Talvez seja interessante Colocar uma runa, né De recuperação de mana nele, hein, guys Já fica a dica aí pra você Que vai querer jogar com ele Pode ser interessante Eu não me atentei a isso As minhas runas estão de full, né Padrão Então pode ser interessante Pra quem te busca aqui embaixo Você morreu E a Seraphine também morreu God Estão indo bem, hein Nem tá bufado Nem tá bufado, hein A defesa dele tá muito boa, cara Muito, muito boa mesmo Acho que ele vai ser muito Pegado inicialmente aí, né Pela galera Antes de um provável nerf No próximo patch, hein Será que rola alguma coisa aqui em cima Falta aqui Nasus Ué Bugou na parede Solado debaixo da torre, hein Será que tem um red aqui? Não, tem não Fazer a jungle dele Debaixo da torre é disrespect, hein, guys Beleza Vamos pegar a visão aqui agora Ah, mano Eu tava sem smite, velho Na hora que eu vi ele passando Eu não sabia que ia dar merda Devia ter deixado o aranguete mais pra cá Do que pra lá Mas beleza Sem problemas Não, é isso que vai definir a parte daqui pra gente Vamos tentar ler novamente um gank aqui Tá rolando a treta ali no mid Ó o Nasus, ó o Nasus, ó o Nasus Será que a gente sol o Nasus? Vamos testar? Vamos tentar solar o Nasus aqui Só pra ver o que vai dar Sai, cara Sai daqui Sai daqui, mano Não quero treta com você Você é o Tatu, cara Quero treta com os caras aqui Assim, ó Tem que ajudar a Nami, hein Será que eu consigo? Será que eu consigo? É, o problema nem é a questão aqui do Nasus, né Que vem o Exe junto aí E fica foda Mas eu não tomei tanto dano do Nasus O que tomei mais dano foi do Exe O Dragão tá vivo Eu devia ter ido pro Dragão Mas beleza Como que é uma parte normal O que importa aqui mesmo é É testar o campeão, né? Ver o limite dele Até onde ele tá indo Do modo que tá Ó o dano que o Draven tá dando nele Até o Draven tá com dificuldade Pra matar o Rammus, cara God, Shin fez o Dragão ali Beleza Bom, vamo lá Vamo tentar aqui dar um gank aqui no mid Acho que a gente vai perder essa partida, hein É bem provável Beleza Morreu do time inimigo Obrigado, Nami, pela cura Vamo matar o Nasus Só preciso de uma cura aqui, cara Ó o Speed que a gente ganhou aqui Junto com a Nami, cara Nossa, o Slow que eu tomei aqui do Nasus, cara Como é que fica? Como é que dá um bug? God, tinha um Draven aqui junto, ó Vocês vêem que dá tipo um bug Ele fica parado ali Nossa, cara Pô, acho que a gente faz o O Battle, hein Ó, o Nasus tiltou, hein O Nasus tiltou, hein, guys O Nasus tá tiltado, cara Comigo Ai, ai Sai, sai vivo Quase Ó o Nasus, Nasus tá puto, hein Cadê ele, ó Nasus tá tiltado, guys Nossa, que God, mano Ô, esse Baron é nosso, hein, guys Esse Baron aqui Tá frio agora Infelizmente eu morri Se eu tivesse ficado vivo A gente tentou ele fazer a boa Não conseguiu Também morreu Agora esquece o Baron Esquece o Baron Mas ele tá bem roubado Na minha opinião Vamos Acho que vale a pena Vocês utilizarem ele É Durante esse tempo Tanto que o gank dele Também é muito forte Hoje de gank a gente tem Só a Evelyn Que tem o gank Que é muito forte Assim, né Que chega antes do cara fugir E agora aí também Temos ele Que dá pra chegar Antes do cara fugir E isso é muito interessante Ó, o Shin Pediu desculpas Mas não Mas esse aqui é Partido normal, cara Eu vou lá em cima Tiltar o Nasus de novo Cadê o Nasus? Nasus? Nasus Eu tô atacando os Minions Aí não, pô Eu tô atacando os Minions Não, caramba É o Nasus, né, mano De atacar o Nasus É meio embaçado, né Então no nosso teste Nós não atacamos o Nasus, guys Já tá aí, ó Não passamos no teste De atacar o Nasus Mas é embaçado E ainda tomei uns Tapar ali dos Minions De graça Aí, o Zé morreu Nossa, é o dano do Fizz, cara O Fizz no late game Ele se torna totalmente Imoral Bom, a ideia é agora Tentar matar o Nasus De verdade Com alguém, né Ajudando aqui E antes a gente tá Tentando matar na brincadeira, né Então Provavelmente eles vão fazer Barron Não Talvez Deixa eu ver quem tá vivo lá Tem a Seraphine e o Nasus E o Ziggs Não, não vai não Terei que precisar de mais um ali Nossa, olha o Fizz Fizz só deu um tapinho ali Morreu o Ziggs Bom, vamos tentar puxar esse dragão aqui Se meu time vir Fica safe Vamos ver aqui nosso dano Talvez uma Liandre seria interessante, hein Como ele dá dano mágico Poderia ser interessante, hein Pra queimando o inimigo Eu preciso de ajuda aqui, hein Eu O Jango dos caras tá aqui, guys Ele colocou uma Ward aqui também Ele vai vir igual um louco aqui, ó God Dei um stun nele Dei um stun nele Bem na hora que ele pulou Ó o EZ, o EZ morrendo, o EZ morrendo Cara, olha a velocidade que a gente vai Imoral, mano Muito imoral, velho Junta esses dois itens aqui EGG Será que é G? A gente pode fazer o Barron Será que é GG? GG, guys Então aí, tá aí uma parte de Rammus Vocês podem ver Fica muito imoral Você colocar item de velocidade nele Isso porque a gente tem mais um item Que eu poderia colocar aqui, né O Corace de Difunto, se não me engano Que é um item que dá defesa da velocidade E vocês verem como que ele fica imoral, né E é quase que impossível de você escapar de um gank dele Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se puder deixar o like nesse vídeo, eu agradeço Se for inscrito, se inscreve aí Me dá essa força E comenta aí o que você achou do campeão Se ele tá bufado, se ele tá forte Se você vai usar ou não, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Se cuida Até a próxima aí Tchau, tchau 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 Tchau